A coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. A torcida já se esparram. Está iniciada a partida. Pedrinho procurou alguém ali na frente. Partiram da defesa para o ataque. Domingues. Metida de bola ali para o companheiro. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Agora gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Começaram muito bem hoje. Bola enfiada pelo meio da defesa. William. Pedrinho. Giovani. João Paulo. Recebeu o passe. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A metida de bola. Lá vem o tiro. Chocou. Gustavo. Está impedido. William. Fez o lançamento para frente. Opa! Foi uma falta claríssima. Salve o goleiro! Bola difícil! Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. Uma bola muito difícil. Uma grande defesa do goleiro que estava a tempo. Passe para frente. A batida! Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Lucas Lima. Arrancou pela direita. Abriu o jogo lá na direita. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo daqui. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Vamos para os 45 minutos finais. O Havaí tem que colocar a cabeça no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo. Passe pelo alto! João Paulo. William Potker. Meteu ali pela direita. Bola enfiada entre a marcação. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Rafael Thierry. Lucas Lima. E a bola chegou nele. Botou para correr. E ele chega para fazer o corte. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Vem o passe. Meteu um bico nela. Lá para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Partiu com a bola em direção ao gol. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. O Sport Recife colocou o sangue novo em campo. O lance está parado. Marcado impedimento. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. William. Giovanni. William Potker. William Potker tentou a metida de bola. Mandou um balão lá para frente. Ele mandou a bola para frente. Gustavo. Lançamento por entre a defesa. Fim do jogo. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1x0. O time teve todo o segundo tempo para reagir, mas ficou mesmo na derrota por 1x0. Não tem mais jeito. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto